Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que a justiça do Pará manda suspender o show de João Gomes que ia acontecer na cidade de Bragança no dia 22 de agosto. Vem entender este caso, mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Rapaziada, eu estou um pouco rouco, eu não sei nem o que aconteceu, mas enfim. Como vocês sabem, em algumas regiões do país os shows já estão voltando gradualmente. Em uma dessas regiões são São Paulo, Maranhão e o estado do Pará, onde diversos cantores nordestinos escolheram esses estados para voltar a fazer seus shows. E um dos grandes exemplos é Natan, que recentemente fez show no estado do Pará com casas super lotadas. E outro grande exemplo é João Gomes também, que tem feito alguns shows no estado. Porém, no dia 22 de agosto ele iria fazer um show na cidade de Bragança e a justiça mandou suspender este evento. Vem entender este caso. Essa notícia saiu lá no site do G1, dos principais sites da Rede Globo. E eu vou ler um pouco aqui para você. Antes mesmo de eu ler a matéria, eu gostaria de saber a sua opinião sobre este caso. Vocês acham que os eventos já deveriam ter voltado? Qual a sua opinião? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é super importante. Enfim, eu vou ler aqui um pouco da matéria que saiu lá no site do G1 para vocês. E lá fala assim. Justiça manda suspender o show de João Gomes em Bragança, no Pará. Decreto estadual de combate à pandemia proíbe shows com aglomerações. A justiça do estado decidiu suspender o show do cantor João Gomes, marcado para dia 22 de agosto no Espaço City Park, em Bragança, nordeste do estado. O cancelamento foi proibido do Ministério Público do Pará, MPPA, por meio de uma ação civil pública do promotor Francisco Simeão de Almeida Júnior. Na ação, o promotor pedia que a empresa Braz Shows Promoções e Eventos, responsável pelo evento, fosse proibida de realizar o show e que o município se obstenha de fornecer qualquer tipo de autorização para a realização. Além disso, também foi solicitada a devolução do valor freq referente aos ingressos para os consumidores. O G1 tenta contato com a empresa e pediu posicionamento da Prefeitura de Bragança, mas ainda não havia obtido resposta até a última atualização da reportagem. A MPPA disse que, segundo o artigo 16 do Decreto Estadual 800 de 2020, que proíbe a realização de shows e de festas abertas ao público no período da pandemia do Covid-19, a Justiça do Pará decidiu a ACP, exigindo ainda que o município não emita autorização para qualquer evento deste ou outro gênero que possa vir a ocasionar aglomerações, descumprindo o decreto. Em caso de descumprimento de decisão judicial, será aplicada a multa diária no valor de R$ 10 mil, até o máximo de R$ 1 milhão, entre aspas. Caso insista na realização deste ou outro evento, também receberá multa diária no valor de R$ 10 mil sem limite estabelecido. Foi isso aqui que o G1, um dos principais sites da Rede Globo, acabou destacando sobre esse evento que João Gomes iria fazer. Se tem alguém aí da cidade de Bragança, no Pará, comente aqui embaixo se vocês estavam ou não ansiosos para a volta dos eventos, ainda mais com o João Gomes, um dos caras que estão sendo mais tocados na atualidade. Enfim, gente, qual a sua opinião sobre esse caso aí? Deixe aqui embaixo nos comentários, vamos aí fazer uma votação. Se vocês acham que os eventos já devem voltar ou não, e se aí na sua cidade já está tendo algum tipo de shows com aglomerações, deixe aqui embaixo para o seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu vou encerrar esse vídeo rapidinho, não vou muito falar aqui para vocês, porque aqui em casa meu está um barulho do caramba, é cachorro de um lado, é carro do outro, enfim. Deixe aqui embaixo começar, um abraço e espero vocês no próximo vídeo.